Opa, vamos lá? Agora a gente vai falar sobre destructuring com objetos. É um pouquinho diferente, mas o conceito básico é o mesmo. Então, você pode ter um objeto. Eu vou criar um objeto aqui chamado X, que ele vai ter nome. Ele vai ter e-mail. Esse e-mail não existe. Não adianta mandar para joaquim. Não tem nenhum joaquim aqui, por enquanto. Então, está ali. Eu tenho um objeto. Esse objeto tem nome. Esse objeto tem e-mail. Agora eu vou fazer um let aqui. E ao invés de eu abrir... Como é que chama esse aqui mesmo? Colchete. Ao invés de eu abrir colchete, eu vou abrir chave, indicando que eu vou fazer o destructuring de um objeto. Então, aqui, olha só. Let nome, vírgula, e-mail igual a X. E agora eu tenho uma variável nome e eu tenho uma variável e-mail. Então, você pode pegar propriedades de um objeto e transformar em variáveis de um jeito bem simples de fazer. Está vendo aí que funcionou. O objeto pode ter mais propriedades do que isso. Então, eu vou pegar meu objeto aqui e vou dar uma outra propriedade para ele. Uma outra propriedade. Então, está aí. O meu objeto agora tem quatro propriedades. E eu vou setar o valor de nome e e-mail. Aqui eu não vou conseguir por causa do let, as variáveis já existem, né? Então, eu vou setar só o valor de idade. Depois eu explico isso aqui, você vai entender. Então, olha só. Eu setei a idade, tá? Com esse let de idade igual a X. Ok. Funcionou, tá? Beleza. E X tem mais propriedades. Não tem problema. Então, ele pegou aqui a nome, e-mail, idade, sexo. Ele pegou só a idade e está tudo bem. Então, por exemplo, eu tenho um objeto aqui chamado Location. Location tem um monte de propriedades aqui, está vendo? Inclusive, você não tem como saber todas as propriedades de Location, porque pode ter diferença entre um navegador e outro, tá? Pode ter surgido uma API nova do HTML5 e o cara estendeu Location. A gente não sabe, né? Mas eu posso pegar, por exemplo, duas ou três propriedades de Location. Digamos que eu queira variáveis para trabalhar com elas. Eu poderia fazer assim, olha só. Let. Href. Qual mais? Search. Aqui vai estar vazio, ok? Não faz mal. E PathName igual a Location. E aqui eu tenho um href. Eu tenho um search. E tenho um PathName. Beleza? Então, aqui, destructuring com objetos, tá? E aí, no vídeo de amanhã, eu vou mostrar para você como é que faz para colocar valores default. E como é que faz para setar variáveis com outro nome, que não é o nome da propriedade do objeto que você está desestruturando, que você está desmontando, beleza? Então, é isso aí. Não perca o vídeo de amanhã. Se inscreve aí no canal e ativa as notificações para você ser avisado quando sair o vídeo. Valeu! E aí, 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 e aí,